Dona Raquel e seu Ivanildo vivem da agricultura familiar. No quintal de casa, em Calcaia, região metropolitana, as plantações de alface e cheiro verde estão verdinhas. Tudo livre de agrotóxicos. A gente evita muito esse tipo de coisa por causa da nossa saúde. Nós temos que preservar a nossa saúde. É muito bom. A gente se alimenta daqui, vive daqui e é ótimo. É só cuidar para não ter praga. Mas se surgir alguma praga... A gente para, dá um tempo, aí depois volta a plantar. Porque assim a gente elimina. Eliminando a praga, porque já que a gente não usa o agrotóxico, aí quando dá o tempo, quando a gente dá aquele tempo, aí some a praga. Aí depois a gente volta a plantar de novo. Quanto mais natural, melhor. E esse cuidado está rendendo bons frutos. Prova disso é a área de plantio, que dobrou nos últimos anos. Faz tempo que agrotóxico não entra aqui. A gente ajuda a terra e a terra ajuda a gente. Pronto. Eu acho que é isso. A gente comprava, mas a gente via que atingia a gente, né? Atingia muita gente. Aí eu parei de uma vez. Isso aí já está com mais de 15 anos que a gente não usa esse tipo de inseticida aqui. Apesar de não usar agrotóxicos, o casal sabe que eles são liberados em todo o país. Este ano, o governo federal anunciou mudanças nos rótulos. Agora eles têm seis categorias e vão de extremamente tóxico a não classificado. Apesar dos benefícios para a plantação, caso os produtos não sejam utilizados de forma correta, toda a produção é colocada em risco. Isso sem falar nos danos à saúde e ao meio ambiente. Como os agricultores costumam produzir em pequenas áreas, os técnicos da Ematerce estão apresentando alternativas mais saudáveis que podem substituir os pesticidas. Nós vamos trabalhar com defensivos naturais, dependendo da praga. Nós temos uma alternativa significativa para ser trabalhado com esses inseticidas, com essas pragas e aí fica mais fácil até para os agricultores porque tem um custo muito pequeno. Geralmente, esses produtos têm na comunidade, têm no lugar e esse custo para eles é praticamente zero. Dona Marta cultiva feijão, milho e maracujá na comunidade rural Baixa das Carnaúbas, também em Calcaia. O que colhe é consumido pela própria família e também vendido para os vizinhos. Este ano, uma praga atingiu a plantação de milho. Para não utilizar agrotóxicos, ela aderiu ao uso de defensores naturais à base de água. Esse ano eu perdi muito milho, muito mesmo. A gente era para ter colhido bastante milho. Coisa que eu tirava uma carrada de milho, um carro de mão. A tardinha, quando a gente colher, eu tirei pela metade, porque ele chupou toda a espiga. Apesar disso, a colheita tem sido boa. Dona Marta chegou a colher 90 quilos de feijão e sem nenhum tipo de agrotóxico. Muito mais saudável, muito mais gostoso. E aí eu decidi plantar, só usando os fertilizantes, mesmo de orientação que eles mandaram para a gente, como a água do sabão, a água do mamão, o preparo que a gente faz.